Olá, está no ar na TV Botrão, o programa Dentro do Fato, que conta com a participação do comunicador Fernando e temos os nossos convidados, o Antônio Cantarmo Neto, diretor da 8ª Regional de Saúde e também o prefeito de Pinhal de São Bento, Jaime Carinhel, que tem a honra de ser presidente do consórcio intermunicipal de saúde. Junto, nós aqui no programa Dentro do Fato, iremos debater sobre o hospital regional, que é um sonho da população de Francisco Beltrão para sanar ou, pelo menos, reduzir o problema dos atendimentos de saúde pública no Sudoeste do Paraná. Sintam-se à vontade os nossos convidados e eu começo perguntando já ao prefeito Jaime Carinhel. Prefeito, o que fez com o departamento da Associação Regional de Saúde assumir o hospital regional? Primeiramente, aos nossos ouvintes também, é uma satisfação de nós estar aqui com vocês também e levar todas as pessoas aí, acho que os ouvintes também da televisão, Beltrão, aí para aqui e também leva todas as informações do nosso Sudoeste, principalmente do nosso consórcio, onde que são 27 municípios, para nós é uma honra nós participar disso e ser como presidente também. Hoje, acho que o nosso consórcio, ele acho que, tenho certeza em dizer, muito bem administrado pela equipe que nós temos também no consórcio, como temos na nossa prefeitura e, graças a Deus, hoje, juntamente com o governo, conseguimos aí também um passo tão importante, acho que era o nosso hospital e, com isso, nós formular esse convênio para que o hospital viesse abrir ele, abrir suas portas para a sua administração também, atender o nosso povo do Sudoeste, que tanto espera, enfim, ele é público, ele é de todo o Paraná, mas, principalmente, o nosso pessoal do Sudoeste. A questão da saúde, eu tenho certeza, os hospitais, os postos de saúde dos seus municípios foram sempre muito bem atendidos, mas nós precisamos de algo a mais para que não levasse o povo tão longe do nosso Sudoeste do Paraná, para que também a região cresça com isso. Prefeito, o consórcio é formado por 42 municípios. Eu pergunto para o senhor, esses 42 vão administrar o recurso financeiro. Da onde vem o recurso financeiro para bancar o hospital regional e de que forma que a associação, o consórcio, vai administrar esse recurso? Na verdade, é o consórcio Josemara 27, é 42, a nossa micro-região pertencendo juntamente com o Pato Branco, e o Pato Branco vai ocupar isso. O nosso consórcio, a nossa administração, eu como presidente, são 27, é onde nós fizemos esse convênio. Tem um consórcio de Pato Branco, que são mais 15 municípios também do consórcio. Eles participam nessa administração também? Eles não, no qual o convênio cresceu com o Estado, é só o nosso consórcio de Francisco Beltrão mesmo. Bom, até onde a gente sabe, prefeito, o consórcio, ele entrou, digamos assim, como um meio legal para a contratação de profissionais. O consórcio vai administrar apenas a contratação dos médicos. Os profissionais já vão entrar através do concurso público. Exato, é o consórcio, nós só fizemos o convênio junto ao governo mesmo, para que nós fizemos para o governo repassar esse dinheiro. O hospital vai fazer a parte administrativa da contratação, vai repassar para nós, para nós fazermos os pagamentos, porque o governo do Estado não tinha parte legal, parte jurídica, foi consultado no Tribunal de Contas, porque o consórcio tem que prestar conta também no Tribunal de Contas. Então, ele é público, ele é obrigatório, como nós prestamos. Então, o governo do Estado não tinha outra forma para abrir imediato o hospital, como ele tanto queria, acho que o Sul do Oeste queria. Nós fizemos esse convênio, fomos a Curitiba, juntamente com a diretoria, a equipe, então, convidamos vários prefeitos, assinamos esse convênio, para que, em cima desse convênio, ele possa repassar ao consórcio essa verba, e com isso nós vamos, o que a administração do hospital vai repassar para nós, nós vamos fazer o pagamento. O restante dos funcionários, ele é tudo contratado pelo próprio Estado mesmo. Ele é tudo contratado, acho que são mais de 400 e poucos funcionários, já estão, até inclusive, já estão trabalhando, e acredito que logo, logo, nós temos as portas abertas aí, que o convênio já foi assinado junto à nossa Associação dos Municípios de Saúde. Neto, quem são os pacientes que poderão usar de serviço público de saúde, ou seja, o Hospital Regional, Dr. Walter Alberto Beguardo. Olha, inicialmente, a minha saudação ao Fernando Sanzian, ao José Mar Madruga, ao prefeito Jair Carnel. Madruga dizer claramente a todo o telespectador que nos assiste nesse momento, que o hospital pertence à rede pública do Sistema Único de Saúde, portanto, do SUS. Como o prefeito Carnel colocou, a concepção do hospital se dá para atender especialmente a população do sudoeste do Paraná. Porém, sendo um hospital da rede pública, com atendimento totalmente gratuito, irá atender todos aqueles usuários do Sistema Único de Saúde, que, porventura, forem referenciados a Francisco Beltrão, através da Central de Leites do Estado do Paraná, de todas as regiões do Estado e também, talvez, até de outros estados da nação. Hoje existe uma data já para a abertura do Hospital Regional? E se não existe, o que impede a definição de um momento exato para o início do funcionamento, Neto? É importante esclarecer aos amigos que nos assistem que o Hospital Regional do Francisco Beltrão, que leva o nome do saudoso médico Dr. Walter Alberto Beguardo, é um hospital de média complexidade, porém, de grande porte. E como o governador tem falado, colocar em funcionamento um hospital de grande porte é uma tarefa meticulosa. Nós estamos trabalhando a todo vapor, licitações foram feitas no final do ano com relação à alimentação, à lavagem de roupa, enfim, tudo o que agrega o funcionamento do hospital. E a intenção do nosso, da secretarista do Alvo Saúde, como tem dito o secretário Gilberto Martim, é que já no começo do ano esse hospital possa entrar em funcionamento. E o desejo do governador é que ele seja inaugurado ainda no primeiro trimestre, mas em funcionamento. Bom, Neto, a questão dos profissionais, a gente já citou. E uma questão que muita gente não sabe é que o Hospital Regional aqui, de Francisco Beltrão, poderá receber pacientes de todo o Estado. Não se tem um medo de o hospital já iniciar com a sua capacidade já máxima, já no limite, Neto? Não, é um trabalho gradativo, muito bem preparado. É importante lembrar que é um hospital de 178 leitos, 148 leitos de internação e 30 leitos de UTI, sendo 20 leitos de UTI adulto, 10 leitos de UTI neonatal, sendo 6 neonatal e 4 pediátricas. E isso tudo vai sendo ocupado conforme a condição que esse hospital tenha de atender esses usuários dentro de tudo aquilo que preconiza a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e o atendimento ao usuário que depende da internação hospitalar. Chegamos ao final do nosso primeiro bloco e voltamos logo em seguida. Não saia daí e continuamos para debater sobre o Hospital Regional, que é o sonho da população do Sudeste Paraná. Legenda Adriana Zanotto